O benefício e o potencial de uso de sistema de ILP, integração, lavoura e pecuária na região Vale do Araguaia, em Mato Grosso e Goiás, foi confirmado pelos integrantes da caravana ILPF, que percorreu quase 2 mil quilômetros pelos dois estados. Em Canarana, na fazenda Bariri, do produtor Carlos de Negri, mais conhecido como Bariri, faz a ILP por meio do arrendamento para lavoura. Foi na época, há 13 anos atrás, eles chegaram e minha terra estava degradada já, que eu estou há 30 anos aqui, estava degradado o pasto, eu falei, para arrumar esse pasto vai gastar. E a soja não tinha muito valor naquele tempo, mas ela arruma a terra. Aí eu propus, eu dou o calcário, dou o calcário para vocês, vocês distribuem e planta e me começa um saco por ano, olha só. Um saco por hectare, um ano ou dois, foi cinco anos para dar cinco sacos por hectare. Foi onde engrenou, que aí depois de quatro anos, cinco, a soja melhorou muito, aí já mudou. Já jogou para oito, aí o cara já tinha condições, ele já calcalhava ele mesmo próprio. Mas foi a reforma de pasto que a gente não dá conta não. E ele levanta a terra, o soja, ele levanta. Então começamos por isso. Hoje tem o capim que surgiu depois. Antes era só a palhada, era a soja, resteva, os primeiros anos depois o milho. Essa é a grande vantagem do sistema ILP. Após a colheita da soja, é semeado o capim, onde o gado pasteja no período de seca. Plantou soja, colheu, dia 18 de fevereiro semeei o capim e plantou o milho. Para silo, né? Ah, esse era para a sua produção. É, esse já está guardado ali no terreirão. Nós colhemos sexta, um pouquinho, sábado e domingo. Colheu, veio três caminhões, a colhedeira, aquela grande, né? E eu dei assistência para o povo tudo aí. Nós que distribui, nós que pisa, né? Porque ele só vem com os caminhões e a colhedeira. Colheu para fazer silagem. Silagem. Mas seco ou verde? Meio termo. Ele não pode estar seco e nem muito verde. O grão tem que estar, você pega, quebra ele assim, ele tem que ter um pouquinho de água e pozinho, assim. Aquele tipo, uma farinha úmida. Chama farináceo, parece. Não é um ponto de pamonha, não, né? É, é um pouco mais. É um pouco mais. Um pouco mais. E até aqui passou um pouquinho mais do ponto, porque a gente, esse negócio de máquina, né? Não tem como. Não é da gente casear, né? A gente trouxe a lavoura para dentro da fazenda para poder melhorar a qualidade das pastagens. Então, era muito difícil, né? Para poder fazer esses investimentos. Maquinário a gente não tinha. Então, a lavoura no início entrou para melhorar as condições da terra, para a gente ter um capim de melhor qualidade. Hoje, né? Passado aí, já fazem 11, 12 anos, a gente já começou a fazer os sistemas integrados. Então, a gente vai rodando as áreas, né? De 2 a 3 anos fica com o capim, depois volta a lavoura, mais 2 a 3 anos, algumas áreas mais, vai colocando dentro do sistema. Isso possibilitou para a gente manter a quantidade de rebanho, que nós já tínhamos na propriedade, e ceder metade da área agricultável da fazenda para a lavoura. Então, a gente manteve o mesmo rebanho e introduziu a lavoura. E a lavoura, na época da seca, deixa para nós as palhadas, a resteva, e onde é possível, onde é que não dá a janela para a gente plantar a segunda safra, coloca-se as braquiárias, né? E o sistema faz o pastejo dessas braquiárias no período seco do ano. Participaram da expedição profissionais da Associação Rede e LPF e especialistas das empresas associadas, entre eles, pesquisadores da Embrapa. Fez o consórcio de milho com braquiária visando silage. Colheu a silage e agora vai para a terceira safra, que seria o boi de terceira safra aqui nessa resteva. Então, muito interessante essa estratégia que ele está usando. E é importante, porque nós estamos falando de solos arenosos, que precisam de um aporte de matéria orgânica anualmente, muito forte. Então, nós não podemos, se você quiser produzir soja em altos patamares nesse tipo de solo, você tem que aportar muita matéria orgânica, muito carbono. E a integração, ela vem com esse objetivo aqui. E botou a soja com adubo.